Essa redomada só será feita quando nós assumimos os lugares de coordenação. O samba capoeiro candomblé embalou sim a resistência política contra a escravidão e contra o racismo. Porque para dominar um povo é preciso destruir sua estrutura cosmológica. Por onde esse povo vai ter noção de universo e de vida, que é a religião e a ciência. E em muitos países africanos, a religião é uma ciência e a ciência é sagrada. Então quando a diáspora luta pelo culto, luta pelo candomblé, mantém nesse povo a condição de pensar outros mundos, de pensar futuro e desenvolver tecnologia de sobrevivência e resistência. Assim como foi a capoeira que eu considero um braço armado, que foi uma arma importante para as revoltas, para a resistência e para a sobrevivência. Quando o senhor de engenho não consegue distinguir se capoeira é dança ou luta, fica explícito o poder do culto, o poder do sagrado ali na luta. O candomblé, por exemplo, através dos seus rituais e suas simbologias, ele oferece uma conexão espiritual e cultural que fortalece a nossa identidade e a nossa autoestima. A capoeira como arte marcial, expressão cultural, é um meio poderoso de resistência e empoderamento, que incentiva a união, a solidariedade entre as comunidades negras. O samba, por sua vez, ele é uma forma de expressão artística que celebra a nossa cultura e a nossa história, proporcionando um espaço de celebração e pertencimento. ensinar às nossas crianças, aos nossos jovens, da importância dos nossos antepassados para a nossa cultura, de quem foi os grandes vultos da história negra, dos grandes personagens que moldaram e continuam moldando a cultura política, a vida social do nosso país. Eu acho que assim a gente consegue fortalecer, embora não consiga impedir a apropriação, mas a gente terá, sim, consciência do nosso fundamento, consciência de quem fomos nós, de onde viemos e para onde queremos ir. Enquanto o Brasil está sendo constituído, em paralelo, o samba desenvolve um Brasil nocivo para as pessoas pretas. Nocivo e possível. A cultura é nosso sistema imunológico e o samba é o sistema imunológico do preto, em especial, principalmente, ficou mais fundamentado no sudeste. Então, o samba, para mim, é nosso DNA cantado. Se alguém quiser saber como foi a resistência do preto, qual foi o canto do lamento, qual foi o canto de revolta, qual foi o canto de alegria, o samba é esse banco de dados. Eu penso que um dos vários caminhos é a nossa unidade. A nossa unidade sem vaidade. E com muita coragem, vontade de deixar, e vontade de deixar um legado, além da oralidade, a gente precisa escrever. A gente precisa escrever livros. A gente não pode ficar só lá na oralidade. A gente tem que escrever, porque as pessoas morrem, sabe? E entender que o outro preto é seu irmão e não seu inimigo. O samba sempre se alimentou da capoeira, a capoeira do candomblé e por assim em diante. Isso sempre aconteceu. E hoje, a gente também continua vendo isso acontecer. A gente vê uma movimentação hoje de rodas de samba afro, cantando com a temática, uma temática da nossa religiosidade, que há algum tempo você não via. O Aure, por exemplo, é um exemplo disso. O samba de caboclo também é outro exemplo disso. E tem outros vários segmentos por aí, que vem cada vez mais fortalecendo, trazendo as cantigas que eram restritas às rodas de capoeira, por exemplo, ou aos cultos de candomblé, para a roda de samba, popularizando cada vez mais. Então, acho que isso vem acontecendo, e é cada vez mais presente, cada vez mais forte. E deve permanecer, deve continuar, porque o pessoal está gostando e está ficando cada vez mais pujante. A limitação que a mulher negra sofre por conta do machismo e da misoginia no candomblé, no samba, eu acredito que é o maior motivo da lentidão dos avanços, como povo e como indivíduo. Porque quando o homem negro avança, é muito mais fácil ele se assemelhar ao homem branco por conta do machismo e da misoginia, por conta dessa filosofia, do que com a mulher negra. As interseções das opressões racistas e misóginas têm historicamente trabalhado para poder apagar e minimizar esse protagonismo, perpetuando estereótipos e marginalizando as vozes das mulheres negras. Essa tentativa de apagamento não apenas desvincula o povo negro de suas ancestralidades e intelectualidades, mas também perpetua uma visão distorcida, reducionista de nossa história e contribuições para a sociedade. É crucial reconhecer e valorizar o papel das mulheres negras em todas as áreas da vida, cultural, social, promovendo a igualdade de gênero, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e respeitadas. Ao celebrarmos e honrarmos o protagonismo das mulheres negras em práticas, culturais, nós fortalecemos nossa comunidade, reafirmamos a importância de reconhecer e combater todas as formas de opressão e de discriminação. O racismo religioso, ele é uma estratégia de guerra para a desestruturação dessa comunidade. E a perseguição contra os sacerdotes e as sacerdotisas é porque eles exercem um grande cargo político nos quilombres, nas periferias. E tirando das pessoas essa referência deles mesmo, como pessoa no universo, dentro de toda essa cosmologia, seja na ciência ou na religião, porque o culto ancestral, ele tem a ciência e religião como fundamento. Essas pessoas, elas estão mais vulneráveis para manipulação e elas viram o braço para manter a máquina girando dessa democracia brasileira que para mim nunca existiu. Porque quando o Brasil foi fundado, não tinha preto na mesa para se decidir o que era o Brasil, para contribuir com a visão dele, com as necessidades do seu povo. Essa perseguição, isso sempre ocorreu. Isso sempre ocorreu. Hoje isso é um pouco mais vinculado, é mais noticiado, mas sempre ocorreu. E com certeza, enquanto o Estado não chamar para si a responsabilidade de garantir a democracia para todos os setores da sociedade, é claro que isso sempre vai enfraquecer o nosso país enquanto democracia. Então, essa retomada só será feita quando nós assumirmos os lugares de coordenação dessas histórias. Entendeu? Enquanto eles estiverem, por exemplo, a escola de samba de todos os presidentes de escola de samba são brancos. E quando essas pessoas que assumirem esses lugares, elas têm que ter consciência racial, porque não adianta nada, né? Ter um preto que está ali fazendo o número. Então, a retomada tem que ser a comunidade, as pessoas pretas voltarem a frequentar e vivenciar a sua própria cultura, mas não apenas como saudosistas, mas como parte daquilo e levar aquilo para a vida como algo fundamental, como uma vitamina fundamental para a existência e para o futuro, né? Pensar afrofuturismo mais do que trazer tecnologia high-tech é também levar nossos fundamentos para o amanhã. e aí e aí Obrigado.